Mano, chegou num tempo em que a gente tem que se perguntar O que que tá acontecendo, velho? Eu entrei no Twitter de manhã e tudo que tinha era Samsung Aí eu fui dar uma olhada e... É... Essa é uma parada que é bem antiga e sempre foi de costume de algumas marcas terem representantes 3D ou 2D Eu acho que pra gente aqui do Brasil, uma das maiores era o das Casas Bahia, né? Que era o Baianinho, que agora virou isso Que sinceramente dá vontade de dar um tapão na cara dele É errado falar isso? Não sei, talvez seja E eu acho que começou a ficar uma parada um pouco mais forte quando saiu a Magalu, que era o da Magazine Luiza E sei lá, né? É... É... Começou a virar uma parada meio... Estranha, vamos dizer assim E antes a assistente da Samsung era assim Mas de repente eles pensaram Ok, ok, vamos reunir os otakus Otaku Army Eu falo isso num bom sentido E de alguma maneira saiu isso E... É... É... E eu acho que vai ser bem difícil Alguma marca ultrapassar esse efeito da Samsung E essa é uma estratégia muito boa das marcas E... Como vocês podem ver, deu certo Porque tudo que se fala no Twitter Hoje é assistente da Samsung E é uma parada que aumenta muito as vendas E dá muito certo E no final das contas... É... Viva a regra 34 E os memes Ah, os memes Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau